Um acidente entre dois carros de passeio e um ônibus deixou cinco pessoas mortas na BR-020, entre Alvorada do Norte e Santa Maria, no norte de Goiás. Segundo o corpo de bombeiros, outras cinco pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na tarde de sábado, 17 de dezembro. De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, todos os mortos eram de um mesmo carro e estavam presos às ferragens. Já os ocupantes do outro veículo tiveram apenas ferimentos leves. Como o nome dos feridos não foram divulgadas, o G1 não conseguiu o estado de saúde delas até a última atualização desta reportagem. Os bombeiros informaram que a ocorrência durou nove horas e a pista ficou interditada por um período de duas horas. A dinâmica do acidente ainda não foi informada. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Tchau. 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 Tchau.